Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. Hoje era pra ter review do episódio, mas acabou saindo um especial de Yamato, Kuzuki Oden, então é meio que um filler, não achei que vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque saiu uma bomba. Acabou de sair uma revista que traz storyboards, esboços, ideias de Ichiro Oda não utilizadas e algumas dicas importantes como a localização do último Road Polyglyph. Sim, acabou de ser revelado aonde está a última pedra vermelha. Se chama Road to Polyglyph. Vai ser uma série de livretos contendo esses especiais, esses esboços. Eu gosto muito de pegar isso porque é onde aprendemos muita coisa dos bastidores, das ideias que Oda acabou não utilizando. Em uma dessas revistas, a exemplo foi onde ficamos sabendo que o Barba Negra inicialmente teria duas irmãs e uma mãe e até o Ace chegaria a conhecer elas. Pode ser utilizado no futuro ou não, não sabemos, mas essa daqui trouxe muita coisa legal. Esse é o volume 1, tem disponível na Opex. Se você não conhece a Opex, eles são responsáveis por grande parte da tradução de One Piece aqui no Brasil, inclusive a melhor tradução na minha opinião. E eles fizeram um grandíssimo favor aí pra fandom de traduzir. Então a gente vai destrinchar agora aqui esse capítulo especial que conta muita coisa. Desde a linha temporal do Roger, esboços dos rocks, localização do último poliglifo, que eu achei isso aqui pra lá de interessante. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui da viagem para a última ilha. Eu vou separar aqui as partes que eu acho mais importantes pra você guardar na mente, como essa primeira página, aonde acaba falando dos mistérios não resolvidos do Roger. E por que que isso é importante? Porque o Roger vai acabar voltando para a trama ainda. Sua história não acabou, inclusive está bem reforçada aqui, mistérios não resolvidos. Seu romance com a Rouge, isso é muitíssimo importante. As lágrimas do Shanks, porque o Shanks chorou naquela despedida. Qual era o maior sonho do Roger? Aquele sonho que bate perfeitamente com o Luffy, que teorizamos de ser uma festa, mas ainda não sabemos. E também a sua amada lâmina Ace. Isso daqui galera, olha só, vocês sabem que a espada do Roger era uma das duas lendárias, foi chamada Ace e ele acabou dando o nome da sua espada para o seu filho. Inicialmente eu achava isso aqui muito engraçado, vou ser sincero pra vocês, né? Ah, vou dar o nome da minha espada pro meu filho. Mas parando pra pensar um pouquinho mais, amadurecendo mais as ideias, acabou vindo uma conexão pra lá de curiosa com o Portigas de Ace recebendo o nome dessa espada do Roger. Então considerem o seguinte galera, o Ace ele é nomeado pela espada do Roger. Perfeito. Só que temos aquela velha ideia que eu sempre comento aqui no canal pra vocês, que é uma grande possibilidade. Do Shanks ter ido para a Vila Fuxi, ficado lá um ano, à procura do filho do Roger para lhe entregar a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Só que o Luffy acabou comendo. Eu acredito que essa linha é muito possível de ser real. Então, parece que o Roger, ele tinha planos para o seu filho e por isso ele recebeu o nome da sua espada. E esses planos eram dar continuidade ao seu legado. Tem aquela frase que o Roger fala que o próximo rei dos piratas vai ser o seu filho. Aí olha que interessante, o Roger e o Zbeck, eles eram rivais. E é interessante você notar que o nome do navio do Barba Negra é Sabre de Zbeck. Então, o Barba Negra, obviamente, ele tem uma conexão direta com o pirata mais infame. Pode ser o seu filho ou não. Só que temos Ace, a espada de Roger, que inclusive era seu filho. E o Barba Negra também utilizando o nome de uma espada do Zbeck. E o que traz à tona uma luz de que o nome Ace tem algo a mais na escolha por Roger, está aqui nessa revista. Porque diz aqui o seguinte, o que isso implica sobre o seu relacionamento com o Roge? Está um lampejo do seu amor paterno? Então, tem essas questões em aberta. E eu acho que o nome do Ace herdado dessa espada tem algo a mais, principalmente quando você pensa que o Barba Negra também tem algo relacionado com o Sabre, com uma espada que foi do Zbeck. Aí aqui é o seguinte, galera, eu vou pegar uma parte da tradução em inglês, porque eles pegaram oficialmente o que foi colocado no japonês e deixaram como está lá. A Alpex aqui já traduziu como Road Poneglyph, só que no japonês eles colocaram como Lode Poneglyph. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo, sabe que eu já fiz um vídeo muito, muito, muito legal sobre o nome dos Poneglyphs vermelhos, não ser Road, né? De estrada, e sim Lode. Assim como a última ilha, Lode Star. Por quê? Porque isso acaba dando uma margem de interpretação completamente diferente de para onde essas pedras apontam. Pensem em Raftel, que acabou virando Left Tail. Não tivemos a romanização oficial até o filme Stamped, onde descobrimos que o nome da última ilha era outro. Road Poneglyph também não possui uma romanização oficial até esse ponto aqui, pelo menos. Mas no mangá tem que constar a romanização oficial. E no japonês eles chamaram de Lode Poneglyph. Como não tem romanização, não sabemos se o Road do japonês é somente a pronúncia de Lode. Por que isso aqui soa completamente diferente? Porque se for Lode Poneglyph, os quatro podem apontar para estrela polares. A estrela utilizada nas grandes navegações. Não somente um X marcando uma ilha, mas pode ser essa estrela que vai ser utilizada para se chegar na última ilha. Eu já fiz um vídeo muito legal sobre isso. Eu vou deixar aqui no card. Deem um conferir. Eu acho que sim. Não é Road Poneglyph, sim Lode Poneglyph. É uma romanização não oficial que acaba confundindo a fandom. E na minha teoria feita aí, é que eles não vão apontar diretamente para uma ilha. E sim para uma estrela, a Polares, onde eles vão se guiar para chegar à última ilha. Eu gosto que o japonês colocou escrito desta forma. O inglês manteve. A Alpex acabou trazendo para Road Poneglyph, porque tem ainda, tá bom? Não é um erro isso daqui. Ainda tem essa dúvida de como se pronuncia assim como Raftel, que durante anos e anos, ninguém sabia como era o seu nome verdadeiro. Aí na parte que fala aqui dos Poneglyphs, tivemos uma informação, acho que interessante, que diz a localização do Road Poneglyph vermelho desaparecido. Que ele está em uma das ilhas, que a tripulação do Chapéu de Palha nunca visitou. E eles recomendam três lugares. Eubaf, Ilha dos Piratas, Ratnozu, que é onde Barba Negra está, e Vila. Uma ilha para lá de misteriosa, que poucos devem conhecer ou se lembrar da menção dessa ilha. Mas é uma ilha que o Mont Blanc visitou há 400 anos atrás. E recentemente acabou sendo derrubada pelos revolucionários. Então eles colocaram aqui umas outras informações, né? Há mais possibilidades, o mundo é vasto, cheio de ilhas obscuras. Então eles colocaram umas outras ilhas, aonde pode estar o Road Poneglyph, mas destacou esses três lugares. Eu acho estranho eles trazerem Vila à tona. Poderia ser Lodestar, a exemplo, e não um lugar que foi mencionado pela Nami. Eu lembro muito bem dessa passagem, que é a Nami que lê que a Vila foi derrubada pelos Revos. Temos o Nolan que já passou por lá. Vale destacar que no SBS 25, especificamente foi feita uma pergunta sobre esse lugar, essa ilha chamada Vila. E lá um fã pergunta que está tendo um golpe de estado, é uma cidade alegre esse lugar, o que aconteceu? Aí o Oda diz o seguinte, há 400 anos, quando o Nolan visitou Vila, era de fato uma cidade alegre, uma cidade ensolarada. Olha que curioso. Mas hoje em dia é um país violento e perigoso no meio de um golpe de estado, uma rebelião. Mas não é tanto o que está acontecendo em Vila, mas o que está acontecendo em todo mundo nesse momento. Eu acho que você vai descobrir o que quero dizer em um futuro próximo, não tão grande quanto Arabasta. É apenas um pequeno país da Grand Line. O Oda pegar especificamente esse lugar e colocar em um SBS? Galera, não é por acaso. Pode ter uma dica maior de que o Road Polygliffe está em Vila. Eu acho isso aqui curioso. Por quê? Porque pode ser que os revolucionários estejam de posse da última pedra. Óbvio que pode ser um chamariz e o Oda quer mostrar o que acontece quando os revolucionários libertam um país. Mas também pode ser uma conexão para ligar os chapéus de palha diretamente com os revolucionários, caso eles tenham uma última pedra. Colocar Elbaf e Ratinozu como posse de um Road Polygliffe também soa um tanto quanto misterioso e indica que vamos para essa direção. Eu acho que Elbaf é quase certeiro. A Ilha dos Piratas eu nunca pensei nos chapéus de palha pararem lá, mas faria muito sentido eles escolhecerem o lugar onde os Rocks foram formados. Quem sabe descobrir mais histórias do Kaido, da Big Mom, da infância deles. Como vemos, a história de fundo do Kaido foi um tanto quanto estranha. Queríamos mais, esperávamos muito mais da história do Kaido. Então temos essas três dicas principais e aí no fundo colocaram mais um monte de ilha aleatória para confundir. De repente não está em nada desses lugares, tá bom galera? Pode ser o tesouro do Capitão John, pode ser que o Bug conseguiu esse tesouro lendário e por isso foi alçado agora o posto de Hong Kong, mas vale o destaque deles citando Vila. Talvez pegaram só porque o Oda colocou no SBS ou talvez tenha uma conexão muito maior do que imaginávamos. Vale lembrar também que o Road Polygliffe desaparecido ele estava na Ilha dos Homens Peixes. Então sumiu de lá. foi roubado ou alguém levou embora. Eu acho muito difícil os Homens Peixes darem esse Road Polygliffe para alguém. Então muito possivelmente ele foi roubado por alguém. Então informação quentíssima das três grandes possibilidades maiores de onde pode estar a localização do último Lode. O Road Polygliffe. E aí entramos também numa parte que eu acho muito relevante que é sobre o pior tabu do mundo. Rox Dizzy Beck. Aqui acaba sendo dito e confirmado dele ser o adversário mais forte do Roger. Isso é insano. Então parece que o Barba Branca mesmo no seu auge ele estava um pouco abaixo do que o Zee Beck representou para o Roger. Eu ainda acho que ele é o pirata assim mais forte que já existiu no mundo. Não consigo ver ninguém superando ele visto a aliança que foi precisa entre Garp e Roger para conseguir derrotar os Piratas Rocks. Obviamente que não foi os dois contra o Capitão. Teve todo esse embate com os outros tripulantes. Eu acho que tinha mais gente como os Piratas Roger Reis, Copergaban também tinha Sengoku Tsuru eles tinham que estar lá tinha que estar dando um backup de alguma forma. Mesmo assim está confirmado aqui que ele é o adversário mais forte do Roger. E se o Roger é o ápice da pirataria então temos aqui também um dos piratas mais fortes do mundo. Temos uma visão geral aqui também de todos os Piratas Rocks que já apareceram. Vale aqui uma menção para lá de honrosa ao Capitão John. Eu acho que o seu tesouro pode ter uma conexão maior sim com o final da série. Pode ser o Road Poneglyph pode ser alguma coisa que mexa diretamente com o Tabu talvez ligado ao Zback. Bug vai conseguir esse tesouro. Uma parte interessante aqui é a Akuma no Mi do Kaido tem fortes relações com o Incidente de God Valley. Aqui eles flertam parece que eles provocam. Será que essa Akuma no Mi tem algo a ver com o Incidente? Sabemos que os Tenryu Beatles adoram. Eles amam os dragões. Não à toa eles são chamados de dragões celestiais. Mandaram clonar um dragão lá em Punk Hazard. Eles possuem os portões do dragão lá na Terra Sagrada de Mary Joyce. Para quem não sabe os portões do dragão é quando uma carpa passa por ele e se torna um dragão. E o Kaido conseguiu essa fruta lá. Temos o ovo no navio do Roger que pode ser o ovo de um dragão verdadeiro. Eu acho que começa a flertar muito com essa coisa de dragões. Quem sabe ser uma raça extinta? Ser um animal mítico que não existe mais e que de alguma forma poderia ter uma conexão maior com Uranus porque Uranus tem a ver com os céus. Quem sabe a arma do Vegapunk não é uma réplica disso. Ele clonando um monte de dragões para conseguir fazer algo poderoso para equilibrar contra os Chichibukais que saíram fora. Eu gosto desse flerte da Akuma no Mi do Kaido ter algo a mais. Por quê? Porque esse é um indício que vamos ter mais histórias envolvendo o Kaido principalmente. Eu quero saber muito, muito, muito dele e o incidente de God Valley e um dos fatos de não descobrirmos muito do seu passado é porque ele revela muito dos Rocks e o Oda não quer mostrar agora. Ainda não é hora. Aí olha só galera se conectando com o que eu disse no começo do Ace e a espada do Roger temos aqui algo muito legal aquele que usa o nome de Zbeck a vontade de Rocks pode ainda estar ameaçando o mundo nosso infame Barba Negra o navio do Barba Negra conhecido como Sabre de Zbeck tem alguma conexão mais profunda com isso? Quando eles colocam essas provocações é porque tem sim uma conexão mais profunda eu acho que isso vai de encontro com o nome da escolha do Ace isso é muito legal porque sai de algo engraçado para algo mais profundo não foi à toa a escolha desses nomes temos os Rascunhos que foi utilizado em One que são muito legais dá para ver como é que o Oda imaginava inicialmente houve algumas alterações principalmente no Sand o traje de batalha ele sofreu algumas alterações mas acho que o fato mais importante principalmente narrativo é a escolha das nove banhas que inicialmente seriam chamados de os sete canalhas sete canalhas deu ano isso aqui é uma inspiração direta aos sete samurais eu fiz um vídeo há muito tempo contando um pouquinho sobre essa inspiração o teatro kabuki os sete samurais é uma história para lá de importante e seria chamado dessa forma e também tinha uma versão anterior onde seriam apenas quatro deles formando o grupo dos samurais que ajudariam o Momonosuke nesses sete canalhas adorei o nome o Itetsu seria um deles como seria o desenvolvimento de Wano se tivéssemos apenas quatro ou sete samurais acho que seria bem mais enxuto e o Oda poderia explorar muito mais um dos grandes pontos narrativos de Wano é a inserção de muitos personagens teve um capítulo lembro muito bem que existiu mais de 40 personagens nomeados de um capítulo 15 páginas então isso acaba tirando espaço de outros impede desenvolvimentos se o Oda deixasse um pouquinho mais enxuto seria legal mas eu entendo que ele queria fazer algo numa escala Marineford com diversos personagens aí olha isso aqui o Oda ele é terrível Shimotsuki Kozaburu para quem não sabe é o velho da vila do Zoro quem não se lembra e ele chama o Zoro aqui de Zoromaru e o que parece ter um nome parecido o Shimaru ao qual o Oda disse que não tem nenhum parentesco com o Zoro só que o homem é a cara do Zorão aí temos o Kozaburu chamando o Zoro de Zoromaru interessante isso aqui será que o Oda vai deixar somente nessa brincadeira ou ele vai trazer um pouquinho mais dessa conexão dos Shimotsuki o Shimaru pode acabar sendo um parente do Zoro não necessariamente o seu pai pode ser sei lá o seu avô pode ser mas eu adoraria que o Oda explicasse um pouco mais porque ele disse que não é pai se não é pai mas não quer dizer que não é parte da família Zoro ou Maru é a primeira menção que temos aqui de alguém ligando o Zoro ao Shimaru porque Yamato não falou nada Onimaru a raposinha também não falou nada quando viu o Zoro muito parecido com o seu mestre ali espero que o Oda não deixe isso aqui somente nos rascunhos e é isso galera essas são as informações do primeiro capítulo vai sair mais capítulos o próximo se não me engano é do Shanks e do Barba Negra 2013 o ano do ruivo era 2021 o ano de 2022 e nada ainda vai sair novas informações pode ter alguma conexão principalmente que ligue aí aos dois na sua infância quando o Shanks ganhou a sua cicatriz do Barba Negra Barba Negra que fez uma cicatriz no Shanks sem um fruto vale lembrar isso quer dizer pode ter o fruto do Céberus é o fruto do hipopótamo pode ter o fruto oculto ainda o terceiro fruto que ninguém conhece mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo aonde está o último World Polyglyph vai estar em Vila vai estar em Elbaf vai estar em Hatirozu ou vai estar em uma localização completamente nova deixa a sua opinião aqui embaixo o que você achou do Zeebeck também ser o adversário mais forte que o Roger já enfrentou legal né é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se curtiu deixa um like até a próxima valeu por assistir fui tchau tchau